Salve galera do canal Didi com mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, recentemente inclusive fiz um unboxing aqui no canal desse produto aqui. Isso aqui é um gimbal de alta capacidade, alta performance da FeiyuTech. Nós estamos falando do Scorp Mini. Na verdade eu comprei esse gimbal aqui pra poder manter as imagens aqui do canal. A maioria das imagens que normalmente eu faço fora daqui, as externas, né? Uma imagem mais estabilizada, mais bonita aí pra vocês, sem aquelas tremidas, né? Eu utilizo ele, comprei pra utilizar na minha Canon SL2, essa que tá gravando aí, vocês estão vendo as imagens. E assim, é um produto bem completo. Mas eu quis complementar esse produto com um produto diferenciado. Galera, eu estou falando de um extensor, né? Um pau de selfie. Na realidade, não é bem um pau de selfie, é como se fosse um pau de selfie. Mas a finalidade dele é estender, por exemplo, esse gimbal aqui da FeiyuTech. Eu posso utilizar, por exemplo, com um suporte pra GoPro. Diferente desse produto que eu já tenho aqui, ó. Isso daqui é um pau de selfie Bluetooth, né? Querendo ou não, você estende um pouquinho. Mas ele é um pau de selfie Bluetooth. Esse item é um item diferente, que ele é pra estender aqui o nosso gimbal, né? Pra deixar o nosso gimbal um pouco mais alto, pra fazer aquelas imagens de cima. Sabe aqueles fake drone? Que você vem lá de cima fazendo a tomada e vem acompanhando com o gimbal e vai fazendo aquele fake drone. Quem acompanha a imagem acha que é o drone que tá fazendo, mas não é. Você tá fazendo com um extensor, com um extensor pau de selfie, né? Num gimbal como esse. Dá pra utilizar na GoPro e dá pra fazer tudo isso. Comprei no AliExpress. Tá a remessa conforme implementada. Por incrível que pareça, demorou sete dias pra chegar, tá? Um dos melhores do mercado também é da FeiyuTech. Paguei cerca de R$45 aqui. Que, claro, você vai pagar a taxa de 17% de ICMS. Mas você não paga o 60, a taxa de importação, porque é um produto abaixo de R$50. R$45. Deu ali mais ou menos uns R$12, R$13 aproximadamente de imposto. Não é taxa, porque não foi taxado. Mas é imposto, mas o imposto é a taxa do mesmo jeito. Vocês podem até ver aqui, ó. Tá com o selinho do remessa conforme aqui na caixa. Como vocês podem ver. Mas chegou bem rápido, tá? Vamos abrir. Vamos abrir. Vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Veio bem fechadinho, bem lacradinho. Também é da FeiyuTech. Da mesma marca do gimbal aqui. E olha só. Por que que ele é legal? Como eu disse pra vocês, ele vai fazer a extensão. Ele não é a mesma coisa de um pau de selfie bluetooth. A construção dele é impressionante. Ele tem um acabamento de borracha pra você fazer essa pegada aqui nele. Ele é em metal, ok? Ele vem uma rosca de 1 quarto aqui na parte de baixo. E aqui você tem um parafuso de 1 quarto também pra você fazer a conexão no gimbal e em outras coisas também. A princípio, ele vem do tamanho aqui de 12 centímetros, tá? Eu vou fazer uma piada aqui. Eu sei que a edição vai me zoar. Mas assim, é aquele que cresce, aquele pau de selfie que cresce na mão. Piada velha, né? É, tá bom. E aí você vai desenroscar. Aqui ele tem uma trava. Quando você rosqueia pra cá, você fecha essa trava. Tem até um cadeadinho. Aí ele fala pra você rosquear pro outro lado. Você solta. E aí é só você puxar e você faz a extensão, tá? Aí você trava ele aqui de novo. Rosqueia pra travar. Pra ele não descer. Então é muito resistente. Ele vai de 16 centímetros pra 52 centímetros. Bem firme. Bem resistente mesmo. Lembrando que você precisa rodar pra travar, tá? Senão você vai colocar a sua coisa e ele vai descer, né? Então ele trava bem. Rosqueou aqui pra travar? Travamos. Tem que rosquear aqui também, completo. Você rosqueia em cima também. E aí a gente trava. Por exemplo, vou utilizar numa GoPro. Você vê que a GoPro ele tá com um suportezinho. Você vê em rosqueia aqui. Aquele padrão de câmera, tá? Você tem uma extensão da sua GoPro. E você pode fazer fake drone. Foi lá em cima. E voltou. Parece o drone que tá voando lá. Empolgando. Aí você vem. Solta ela aqui. Se você quiser gravar uma selfie aqui de longe. Conversando com a galera. Tá vendo? Bem legal. Qualidade do produto, tá galera? Aqui no caso do gimbal. Vou até soltar aqui. Mas e o celular? Não dá pra fazer nada? Dá. Você compra esse extensor de celularzinho aqui, ó. Você rosqueia ele aqui, ó. Pega o celular. Vem nele aqui. Aqui não vai dar muito pra gente entorcer e regular ele aqui. Mas aí você vai ter que ficar gravando assim, ó. Ó. Gravando assim, ó. Ó que legal. Aí você precisa de um extensorzinho pra fazer essa dobra, né? E aqui no caso do gimbal da Scorpio Mini da FeioTec. Vai funcionar bem porque ele vem com esse tripé. Pra você deixar o gimbal parado na mesa. Aí você vem e solta. E aqui embaixo do gimbal da FeioTec nós temos uma rosca de um quarto. E a gente rosqueia aqui. E olha só. Nós temos o nosso gimbal aqui estendido. E olha como é que ele trava. É um gimbal relativamente de 400 gramas. 350, 400 gramas. Tá? Não é um gimbal leve. Mas fica travado. Claro que eu travei. Ele fica estável. Tá? E aí você vai soltar aqui as travas do gimbal, né? Que o gimbal tá travadinho aqui. Ó. E você vai soltar ali. Vai ligar o gimbal. E aí você vai poder fazer aqueles fake drone, né? Lá em cima pegando a tomada. Ou você pode vir com a tomada de baixo, ó. Fica bem legal, ó. Ou pega lá em cima e vai voltando. Dá pra você fazer várias paradinhas. Esse aqui é o extensor. O pau de selfie da Feiyutec. Tá? Quer comprar? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Um dos melhores que eu já utilizei. Construção impecável. Funciona muito bem. Trava bem também. Aí eu posso destravar aqui. Trava todas as pontas. Fechei. Rosquei. Travei novamente. Tá prontinho. Um pequenininho. Põe no bolso. Vai pra festa. Vai gravar as suas externas. Show de bola. Vou deixar um link na descrição pra vocês. Comprou da China. Pra mim chegou com sete dias. Chegou extremamente rápido. Tava na promoção Choice. Cerca de quarenta e cinco reais. Dependendo da promoção. Se acha entre quarenta e cinco a sessenta reais. Vale muito o preço. Muito melhor com as porcaria que a gente vê por aí. Se inscreve no canal. E ativa o sininho aí. Valeu. Até o próximo. Até o próximo produto. Até o próximo vídeo. Sem piadinha besta. Falou. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti